Como o Rodrigo me deu a oportunidade de eu passar aqui no programa Segredo do Sucesso Rodrigo, você que é da área de marketing, você que está fazendo a cobertura desse evento aqui Fala um pouquinho da sua história, da sua carreira e como você entrou para a televisão Jefferson, primeiro é um prazer estar no seu programa E realmente, a gente tem uma empresa em Guarulhos que é Barros Imóveis E eu entrei para a televisão com vontade de comunicar E é a vontade de fazer o bem, de contribuir com o desenvolvimento econômico Principalmente lá na cidade de Guarulhos E o programa começou assim, através dessa vontade eu tive a ideia Lancei o programa Segredo do Sucesso Que é um programa de entrevistas talk show Que visa realmente trazer personalidades, histórias de sucesso Grandes empresários que hoje contam suas histórias e passam um pouquinho das suas experiências Rodrigo, você fala muito de empreendedorismo, você é um profissional do marketing Me fala uma coisa, é possível na situação atual Pessoas humildes, mas que tem uma grande ideia, ser empreendedor? Sim Jefferson, inclusive muito interessante sua pergunta Porque muitas vezes as pessoas falam Ah, eu não tenho dinheiro, tenho algumas grandes ideias e não tenho dinheiro Mas o empreendedor, ele não trabalha só com dinheiro Essa é a diferença do empreendedor O empreendedor ele vai atrás, busca informações, vai conhecer o produto, vai conhecer a sua ideia Vai formar a sua rede de contatos, que aí faz uma grande diferença, você sabe disso E através dessa rede de contatos, através desse conhecimento É que ele vai se fortalecendo e mesmo sem dinheiro conquista seus objetivos A grande importância é realmente que ele tenha um grande objetivo Rodrigo, eu sei que você fez treinamento de empreendedorismo, você é um especialista em marketing E hoje você está dando a oportunidade aqui dos empresários que estão sendo premiados De falar um pouquinho no seu programa, o segredo do sucesso Mas se fosse possível falar, qual que é esse segredo? Em poucas palavras, qual que é o segredo do sucesso, Rodrigo? Uma pergunta que muita gente me faz Mas eu acredito que realmente o segredo do sucesso é você trabalhar com amor Ter muita paixão naquilo que você faz E principalmente ser feliz na vida Acho que você ser feliz, isso te traz muita coisa positiva E quando você tem muita coisa positiva e tem um objetivo, como eu já falei Quando você conquista, você conquista o sucesso e está aí o segredo É isso aí, trabalho duro, trabalho sério, trabalho honrado Não tem outra receita e depois é muita transpiração E o programa Homem de Honra fica por aqui dando a cobertura desse evento Que hoje eu estou sendo premiado, Rodrigo Mas que muita gente está sendo premiada, porque faz muita coisa legal